Bem, então, continuando a nossa abordagem sobre regras e princípios e falando dos princípios na administração pública, eu queria aqui brevemente revisar com vocês essa diferença entre princípios e regras, lembrando que a nossa Constituição Federal, o nosso ordenamento jurídico, o conjunto das normas que tem no nosso país, ele é formado de normas e você precisa diferenciar o conceito, precisa saber, olhando, lendo uma norma dessa, se ela se constitui num princípio ou numa regra, porque se houver um conflito de normas, você vai precisar saber como resolver esse conflito. Falei para vocês, se o conflito for de princípios, eles vão se compatibilizar ao máximo e não vai significar necessariamente a exclusão de um princípio para com o outro. Pode até ser que, num determinado caso concreto, um princípio tenha uma força normativa, mas é unjante sobre o outro, mas num outro determinado caso concreto, com o mesmo conflito de princípios, pode ser que o outro princípio é que tenha uma preponderança. Então, não é possível falar em hierarquia de princípios, ok? Você geralmente faz uma análise de um caso concreto, pega todos os princípios que são aplicáveis a esse caso e vai tentando ponderar para ver qual estaria mais ou menos aplicado naquele caso. Então, os princípios são normas genéricas, sem um conteúdo determinado claro. Alguns deles podem ser objetivos do Estado, programas do Estado, como reduzir a pobreza, reduzir as desigualdades regionais, buscar o pleno emprego, ou seja, são normas que não têm um conteúdo claro e não têm uma maneira só de você resolver ou fazer cumprir aquele mandamento constitucional, ou aquele mandamento normativo, tá bom? Lembrando que os princípios estão expressos não só na Constituição Federal, mas como em leis. Se você pegar a lei de licitação, que nós vamos trabalhar bastante, lá nos primeiros artigos vai dizer que são princípios da licitação, a legalidade, a eficiência, né, a competitividade, dentre outros. Então, as normas principiológicas podem estar expressas tanto em normas constitucionais, ou normas legais, em medidas provisórias, em vasto tipo de legislação, ok? Regras. As regras são mais específicas, né, tem um conteúdo claro, identificado. Não significa dizer que as regras não são gerais. Claro que são gerais que são aplicadas a todos, mas elas têm um conteúdo bem mais claro. Você consegue entender o tudo ou nada, o comando, de modo claro. Ela não deixa alguém aberto. Se ela deixar alguém aberto, isso não há regra, é um princípio. E falei para vocês que se houver conflitos de regras, mas, professor, você não falou de conflito de princípio com regra, aí você tenha muito cuidado. Se for um mero conflito de um princípio com a regra, a priori o princípio ele prepondera, mas tenha cuidado para ver se essa regra que está se chocando com o conflito, com o princípio, ela não tem base em um outro princípio. Porque, geralmente, pessoal, os princípios são os pilares. Pense num prédio, os princípios são os pilares. E as regras são as portas, as paredes, as janelas, etc. Aí, cuidado para não confrontar uma porta com um pilar, porque aí, no caso, vai valer o pilar, mas pode ser que essa porta esteja baseada ou sustentada no outro pilar. E você estava olhando a questão pelo ângulo errado. Ok? Então, a priori o princípio prepondera-se sobre uma regra. E as regras, professor, quando se chocarem? Quando se chocarem, aí você vai poder resolver o conflito de duas regras por três critérios. Da hierarquia, a norma superior prepondera-se sobre a inferior. O da, do tempo, a norma posterior vai valer, tá certo? Uma lei tributária que hoje prevê de uma alíquota tributária e depois amanhã vem uma outra. Então, se após essas duas normas você praticou uma determinada conduta que envolve tributo, você vai se sujeitar à regra posterior. Ok? E também um critério da especialidade. A norma mais específica prepondera-se sobre a norma mais geral. Ok? Por exemplo, se uma norma coloca, sei lá, todos são obrigados a pagar o IPTU, tá? Só que tem uma norma específica isentando um certo grupo. Então, tem uma norma mandando pagar e tem uma norma mandando isentar. Ah, a priori elas são contraditórias uma com a outra. Ah, vou resolver pela hierarquia. Não dá para resolver porque as duas normas estão dentro de uma lei tributária. Eu vou resolver pela temporalidade. Não dá nem para resolver porque as duas foram criadas juntamente através da mesma lei. E aí você vai para a questão da especialidade. Ou seja, a isenção é uma norma específica em relação à obrigação genérica de pagar atributo. Ok? É assim que funciona o conflito de regras. Cuidado, pessoal, porque às vezes uma lei, ela tem normas com... que foram colocadas dentro dessa lei em épocas diferentes. Como assim, professor? Se você pegar a Constituição Federal, tem artigos que foram incluídos por emendas constitucionais. Se você pegar o Código Penal, que é um decreto-lei da década de 40, e ele foi alterado várias vezes através de leis ordinárias. Então, você comprar um Código Penal ou entrar no site Planalto, que é o site oficial do governo federal que divulga as leis, você vai ver que há várias normas penais dentro do Código Penal que foram incluídas posteriormente. Se houver esse conflito, norma posterior. Ok? Continuando. Então, a gente falou dessa diferença de regras e princípios, falou de dois princípios implícitos, que são do direito administrativo, ou seja, estão lá no texto constitucional de forma expressa, a supremacia do interesse público sobre o privado, o próprio nome já o conceitua, a ideia de que se houver o conflito do interesse público com o interesse de um particular, a priori vai haver, logicamente, a supremacia do interesse público. Então, se eu quero... Eu não. Se a administração pública quer construir uma praça, ou se a universidade, do ponto de vista de técnica administrativa, quiser que todos os cursos sejam no campo do PCI, eu não posso falar, o professor Felipe acha melhor, digamos, a aula na FEAC na vinha da universidade, porque ele mora próximo. Um exemplo. Não moro próximo, mas se eu morasse próximo e tal, não vai valer o interesse privado do professor sobre o interesse público da universidade em reduzir recursos, em, enfim, aplicar uma série de outras medidas para que a universidade funcione melhor, ok? O interesse público prepondera sobre o interesse privado. Falei também da indisponibilidade do interesse público, porque o gestor, ele, na verdade, ele gere a coisa pública, a coisa pública não é dele, é uma coisa alheia, né? Então, o direito não é do administrador, ele não pode onerar a coisa, não pode criar, não pode encarecer a coisa pública ao seu bel prazer, tá? Ele sempre tem que pensar no interesse público, no bem comum, porque aquilo não é dele. Então, ele não pode, eu coloquei exemplos, contratar pessoas sem concursos, ou comprar uma mercadoria sem licitação, etc. São exemplos de violação da indisponibilidade. A coisa pública não é dele, tá? Ah, eu vou para o ano, o professor Felipe vai apresentar um trabalho no congresso. Ah, eu sou amigo do pró-reitor, é o pró-reitor do professor Felipe, leve, leve, sei lá, leva a sua esposa com você, tá aqui, eu vou dar a passagem. Eu, universidade, né? Não, tá? Porque o dinheiro da universidade não é do pró-reitor, ele não pode onerar a coisa pública, ok? Se você quiser levar ela, você pode até levar, mas pague, né? Ok? E comecei a falar dos princípios expressos da administração pública, eu falei da legalidade, né? A administração pública só faz aquilo que está previsto ou autorizado em lei, tá? E o particular não. O particular, ele não pode contradizer aquilo que está na lei. Tudo que não está na lei é permitido. E o que está na lei também, no caso, é permitido ao particular. A lei vai autorizar casar, a lei vai autorizar ele comprar, a lei vai autorizar ele negociar, ou seja, isso a lei já permite ao cidadão fazer. E também aquilo que não está proibido, ele o pode fazer. Aí eu falei para vocês para não se prenderem a critérios muito gramaticais, né? Porque às vezes as pessoas podem achar que a lei não me proíbe de fazer uma coisa ou outra, mas ela, de maneira genérica, ela proíbe sim. Então, as pessoas têm que ter cuidado com relação a isso. impessoalidade, pessoal. Impessoalidade. Na verdade, a ideia de impessoalidade, ela... Deixa eu pegar aqui, só um livro. A impessoalidade, enquanto princípio da administração pública, ela se complementa à ideia de indisponibilidade do interesse público. Os princípios, como eu falei para vocês, eles são todos complementares. Mas a impessoalidade, ela vai ter, em primeiro lugar, ela vai ter uma... meio com a finalidade geral da administração pública. Essa finalidade é que o agente público, ele não pode se desviar da finalidade dos atos que estão previstos na lei. porque a finalidade dos atos administrativos estão lá previstos na lei, sob pena de nulidade desse ato. Um desvio de finalidade, um desvio de impessoalidade, ele vai gerar a anulação de um ato administrativo. Então, se você pensar, por exemplo, sei lá, na... norma constitucional que impõe um procedimento licitatório que assegure a igualdade entre todos os concorrentes, tá? Então, seria violação da impessoalidade também, fora outros princípios da licitação, você querer beneficiar uma empresa colocando uma digital de licitação que se adeque melhor a uma empresa, tá? Vou dar aqui vários exemplos que violam a impessoalidade. Eu, professor Felipe Braga, eu já até dei esse exemplo, sou chefe do Departamento de Direito Público, tá bom? Aí eu vou colocar lá na sala, lá no Departamento de Direito Público, a parede da cor preta, os pôster de heavy metal, etc, etc. Tá? Isso não tem, eu não sou, na verdade, eu não posso fazer com que a administração pública tenha a minha cara, o meu gosto. Claro que lá na sala em que eu ocupo temporariamente a chefia, não tem problema, se eu tiver um porta-retrato e tem que ter aqui uma caveirinha, tá? De uma banda de gosche, ou, por exemplo, digamos que eu seja bem católico, aí tem lá um crucifixozinho aqui na minha mesa, na mesa que eu tô ocupando, tá bom? Isso, não há uma violação da impessoalidade. Agora, se eu descaracterizar completamente o ambiente, colocar uma santa, colocar um crucifixo bem grande, colocar post, colocar conteúdos completos de oração, a pessoa chega e entra naquele ambiente, parece mais uma capela, aí nesse caso, isso é uma violação da impessoalidade, eu tô fazendo com que a administração pública tenha a minha cara, e não pode, tá? Ela tem que ter a cara da igualdade, da liberdade, da impessoalidade. Oi? Uma dúvida. Por que é que em vários lugares públicos, por exemplo, na Assembleia Legislativa, tem um crucifixo bem grande? Bem, isso já foi levado para o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que existir ou não um crucifixo não é mais uma, isso não é uma proibição, digamos, da Constituição, por mais que a Constituição Federal ela não adute nenhuma postura religiosa, o nosso Estado ele é chamado não confessional, né? Mas, é, só o caso concreto que vai determinar a exigência ou não da retirada de algo dessa natureza. Eu sei o seguinte, atualmente, nos últimos, sei lá, nos últimos 10 anos para cá, é bem comum você construir uma repartição pública, 10, 20 anos para cá e ter um gasto com símbolos religiosos, tá? Isso, isso não, até porque a Constituição Federal ela, ela, enfim, é não confessional, tá? Então, se você for no Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, lá tem uma sala ecomênica para quem quiser fazer uma oração, não é nem uma capela, mas lá também tem ainda uma estátua de Nossa Senhora, tá bom? mas hoje em dia não se compram mais, é bem comum se comprar. Caso que existe ainda, como são resquícios, né, de um período no qual a Constituição não deu a sua cara, né, que estava ainda em processo de incorporação pela sociedade, aí foram mantidos. Mas, por exemplo, em escolas públicas, na Alemanha, tivemos uma decisão muito interessante, isso já faz em vários anos, uns 20 anos ou 30, que uma criança se sentia incomodada, ela se sentia assustada com um crucifixo com uma pessoa pregada, né, Jesus Cristo pregado no crucifixo, uma pessoa, a criança, ela, já faz muitos anos que eu li essa decisão, não lembro se ela, eu acho que ela não era católica, mas eu não lembro qual era a religião dela. E aí os pais entraram com a ação para obrigar a escola a retirar aquele crucifixo da sala de aula, né, porque a Alemanha, assim como o Brasil, também é um estado não confeccional. E foi colocado, chegou ao Tribunal Constitual e ele mandou tirar, porque ali estaria violando um direito também individual da criança que estava se sentindo mal, etc., e ainda nem tinha essa discernimento do que significava morte, do que significava vida, do que significava religião, então, lá um processo desse foi rápido, não é aquele que demoraria 20 anos, a criança, no caso, já seria um adulto, até ter o desenrolado dessa questão. Então, assim, no Brasil não tem decisão impondo, já havia até alguns ministérios públicos locais para que retirasse crucifixo, então, tem ido muito para o caso caso a caso, tá bom? Eu sei que se hoje tiver uma licitação no qual a Universidade Federal de Ceará está abrindo licitação para fazer uma estátua de Jesus Cristo, tá bom? Certamente seria objeto de impugnação, e eu tenho certeza que a Universidade não iria colocar isso para frente, porque qualquer órgão do Poder Judiciário, qualquer não, mas a maioria dos órgãos do Poder Judiciário iriam decretar que isso viola a impessoalidade, o querer de uma pessoa, de um gestor sobre toda a coletividade, sobre todo o interesse público, e por aí vai. Eu falei da questão da impessoalidade para vocês também, na escolha de bandas, para a festa de Réveillon, dentre várias questões, ok? Você pensar no cotidiano e pensar aquilo ali é o querer só do gestor, isso viola a impessoalidade, ok? Só que a impessoalidade, pessoal, ela também tem outra faceta muito importante, é a vedação de que o agente público, ele se beneficie, tá certo? Eu queria que vocês complementassem aí, que o agente público se beneficie da coisa pública a partir das realizações da administração pública. Tipo assim, eu construí essa escola, você é o pedreiro por acaso, você não construiu essa escola, na sua gestão, você conseguiu com os recursos públicos que fossem construídos, construída essa escola, tá? E outra coisa, quando você fizer esse reconhecimento, olha o que é que está dito aqui no artigo 37, parágrafo 1º, vou ler aqui para vocês, a publicidade, isso aqui não é a princípio da publicidade, a princípio da impessoalidade, cuidado para não errar isso na prova. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter, um, educativo, dois, informativo, três, de orientação social. Então, a publicidade da administração pública tem que ter essa finalidade, educativo, informativo ou de orientação social. Dela, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, tá bom? Então, por exemplo, digamos que eu seja, sei lá, diretor, reitor da Universidade Federal do Ceará e o professor Felipe Braga, ele tem um F característico, ele já foi candidato e ele tem um F lá, tipo o Senna, não tem a marca Senna, o piloto de Fórmula 1 que faleceu, não tem aquele S de Senna, né? Ou, sei lá, qualquer outra autoridade que tenha a sua marca própria. Ele não pode colocar lá na marca, nas publicações oficiais da Universidade esse nome Senna, né? Ou então, Felipe, esse F com essa grafia peculiar, tá bom? Eu, inclusive, pessoal, questiono bastante aquelas placas, né? Aquelas placas comemorativas, etc. Para mim, a placa, se não tiver, na verdade, informativo, hoje com internet, né? Viola, até o princípio da indisponibilidade do interesse público, que você onerar uma obra pública com uma placa. Se você andar ali pela FEAC, né? Cheio de placas, reforma em 2004, reforma em 2008, criação do auditório, criação disso, que besteira, né? Eu imagino se vocês, reformando o banheiro de vocês, colocaram uma placa, né? Esse banheiro foi reformado em 2014, essa cozinha foi reformada em 2013. Eu quero saber disso, vocês andam lá pelos corredores da universidade para saber, ah, essa aqui realmente foi criada em 94. Que massa, né? Poxa, agora eu vou estudar mais, né? Por causa disso. Não tem sentido algum esse tipo de coisa. No máximo, no máximo, no máximo, uma placa que foi fundada a FEAC, né? Em 1920, tal, no máximo isso. Eu, hoje em dia também, hoje em dia, né? A FEAC foi fundada, sei lá, há quantos anos atrás, mas hoje, em 2021, existe internet, você clica lá no logotipo da FEAC, lá no site, tá? Ela foi fundada, o prédio e tal, tem lá histórico. Tá? É muito melhor. Se você quiser, faz um trabalho, pesquisa, e por aí, vai. Ok? Então, a publicidade oficial, ela não pode beneficiar o agente público sob perda de violação da impessoalidade. Então, se você entra no Instagram da FEAC, só tem o diretor da FEAC, diretor da FEAC publicou um livro, diretor da FEAC participou de vídeo-aula, diretor da FEAC comprou, recebeu produtos, diretor da FEAC, isso é uma violação da impessoalidade, tá? A publicidade oficial, está toda na cara daquele gestor e não pode, pessoal. Inclusive, um dia desse, eu fui, precisei resolver um problema no Tribunal de Contas para ver uma questão da publicação da aposentadoria do meu pai, aí eu fui lá, isso, um dia desse não, já fazem, foi antes da pandemia, né? Aí eu peguei lá a revista dos Tribunais de Contas do Estado do Ceará. Aí, quando eu peguei a revista, eu contei a foto do presidente do Tribunal de Contas em 37 páginas, ou seja, a revista do Tribunal de Contas era toda voltada para dar publicidade à figura do presidente. Então, isso é uma violação clara da impessoalidade feita bem dentro do Tribunal de Contas. Na verdade, às vezes, eu nem acho que seja má fé, né? É porque isso foi, é tão, é tão comum na administração pública que as pessoas não conseguem incorporar esses princípios constitucionais, mas nada justifica, a Constituição está aí para ser obedecida, tá? Então, por exemplo, utilizar a rede social, ah, eu vou entrar no Instagram da Secretaria de Saúde, entre aí, se tiver assim, Cabeto faz isso, Cabeto faz aquilo, Cabeto faz aquilo, Cabeto faz aquilo, não é para ter só isso, é para ter assim, o secretário de Saúde participou de uma audiência, Secretaria de Saúde chama o grupo 4 para se vacinar, Secretaria chama, aí aqui, e a colar, tem uma publicação que aparece a figura do secretário da Saúde. Se vocês entrarem no site de vários municípios de interior, na tela principal do site é a foto do prefeito, né? Isso não pode. Inclusive, o governador do estado do Ceará, Camilo Santana, ele trouxe uma, ele ou a equipe dele, eu não sei quem foi, mas trouxe uma questão interessante. Em todas as repartições públicas estaduais tinha a foto do governador, né? E com ele, não. No governo dele, eu não sei se por indicação de algum assessor, por dele mesmo, não tem mais a foto dele, tem a foto de cidadão. Qualquer cidadão que queira pode ficar mandando constantemente, aí sai nas publicações oficiais do governo do estado, não tem a foto do governador. Tem só lá na Casa Civil, porque tem lá a foto de todos os governadores, aí tem lá a foto dele também, porque ele também é governador, aí tem de todos os governadores, tá bom? Então, isso é um cumprimento da Constituição. A Constituição proíbe a impessoalidade, ele não fez nenhum favor, ele fez aquilo que determina a Constituição, tá? Não é motivo de ser vangloriado, não, ele cumpriu o que está na Constituição. Só que, às vezes, essas pessoas fazem uma coisa certa, elas são, enfim, vangloriadas por isso, né? Porque é tão difícil fazer o certo. Ok, eu já vi exemplos na jurisprudência do STJ de prefeitos que pintaram todo o município com as cores do partido político dele. Ah, o partido político dele era da cor amarela, digamos, o PROS. PROS é um partido que usa mais a cor amarela. Aí, mandou pintar os hospitais, escolas e tal, tudo de amarelo depois que ele ganhou a eleição. O Tribunal de Contas já mandou, ele custear toda a pintura novamente dos órgãos públicos. Uma coisa é, tem 50 escolas, hospitais, etc., e um deles é pintado da cor amarela, mas não, ou seja, uma coisa que não caracterize a promoção do partido ao qual ele está vinculado. Tá bom? Porque, se você pegar aqueles municípios bem pobres no interior, aquele verde bem clarinho, Então, aquele azul bem clarinho e tal, aí não tem porquê você estar mudando a característica. Isso também, logotipo, farda, isso é objeto de vários questionamentos, várias fardas escolares, fortaleza bela, fortaleza isso ou aquilo, então, cuidado com esses slogans de campanha política entrarem dentro de uma administração, ok? Princípio na moralidade, pessoal. Deixa eu só abrir aqui o chat para ver se tem alguma pergunta, porque eu não estou vendo, ok. Princípio da moralidade. Princípio da moralidade, ele não tem uma definição tão clara assim, até porque é um, é um, é uma questão que não tem um sentido unívoco, né? Eu coloquei até aí na nota de aula que a moralidade se refere a honestidade, obediência, boa-fé, probidade, né? Ou seja, na verdade, a moralidade, enquanto princípio da administração pública, ele nunca é aplicado isoladamente. Então, por exemplo, o professor Felipe Braga, reitor da Universidade Federal, ele, na festa de posse dele, ele gastou 50 mil reais para alugar polidense e chamou 50 dançarinas e comprou 40 garrafas de uísque e, enfim, a festa era só para 10 amigos dele, a festa de posse dele, tá? Bem, isso é uma violação da moralidade? Claro que é uma violação da moralidade, tá certo? Mas isso, pessoal, é o que eu quero falar para vocês, não é apenas uma violação da moralidade, isso é uma violação também da indisponibilidade de interesse público, eu estou onerando a coisa pública, é uma violação da legalidade, é uma violação da eficiência, ou seja, geralmente, quando algo viola a moralidade, viola também outros princípios e regras da administração pública, tá? O princípio da moralidade, ele nunca é aplicado isoladamente, então, a partir de si só, eu vou condenar um gestor só por violação da moralidade, não, tá? Mas não deixa de ser um princípio relevantíssimo, tá? Então, é um fundamento a mais para o posicionamento ou comportamento do gestor público, então, o gestor público, ele tem que ser probo, honesto, tem que agir conforme a boa-fé, etc. Ok? A Constituição também coloca, lá no artigo quinto, né, no artigo quinto, inciso 73, que qualquer cidadão, ele pode anular ato que seja lesivo ao patrimônio público por meio de uma ação, ação popular, e que viole a moralidade administrativa, tá bom? Então, por exemplo, eu, o professor Felipe Braga anuncia que vai fazer lá a festa dele de posse do cargo de reitor, uma coisa bem absurda, aí, ah, pessoal, tô comunicando que daqui a um mês vai ser minha posse, e eu já contratei, vou gastar 200 mil reais nessa festa, só de polidense, dançarina, e bebida alcoólica, vai ser tal. Ele anunciou isso, o Daniel tomou conta, tomou ciência disso, porque eu coloquei numa publicação oficial, no e-mail, etc., ele já entra com a ação popular, porque isso viola a moralidade, tá? Dentre outros princípios. Ok? Já, depois eu vou mostrar pra vocês exemplos de atuação minha contra governadores do Estado de Ceará que violam a moralidade, tá bom? Mais de um governador. Aí eu coloco pra vocês a ação, a gente vai lendo, tá bom? Vem direitinho. ato administrativo, licitações, porque são assuntos que a gente aborda nessa ação, e aí, enfim, dá pra ter uma revisão da matéria inteira, tá? Uma questão que eu coloco aqui também, que é a ideia da súmula vinculante número 13, que proíbe o nepotismo, proíbe a nomeação de parentes até terceiro grau pra cargos públicos, né? Eu coloquei aqui que isso não tem aplicação pra cargos políticos. Então, cargos públicos eu não posso, eu reitor da universidade, não posso nomear minha esposa, minha filha, meu irmão, minha irmã, pra cargos de confiança, tá? Agora, os cargos políticos, que são aqueles que o presidente, governador e prefeito, nomeiam pra cargo de ministro e secretário, isso não há vedação, tá certo? Então, um governador do estado pode nomear a esposa dele secretário, um prefeito pode nomear o filho dele secretário, tá? São cargos políticos, só isso, mas outros cargos não. No poder judiciário, isso também tem ampla aplicação, e vez por outra, há processos, porque eles fazem nepotismo cruzado, né? Como é o nepotismo cruzado? Eu, desembargador, nomeio a filha da Emanuele, desembargadora, e a Emanuele, desembargadora, nomeio o meu filho lá pra ser assessor dela. Então, a gente fala um nepotismo cruzado, se isso for pego, aí, enfim, é, e seja medida disciplinar, ok? Outro detalhe que eu coloquei aqui, que a moral administrativa não tem relação com a moral comum, tá? Eu coloquei aqui um exemplo, né? Você não pode ir à missa de biquíni, né? Mas a moralidade administrativa, ah, eu poderia ir, eu poderia usar o biquíni numa repartição pública? Depende, né? Depende, tá bom? Depende do contexto. Na universidade, tem várias mulheres que usam o biquíni. As alunas do curso de educação física, quando vão pra natação, elas podem usar biquíni, tá bom? Ou, enfim, alunos do curso de moda, também, podem, é, usar biquíni pra mostrar lá os moldes, e pra trabalhar, e na aula isso é trabalhado, e por aí vai, entendeu? Então, isso não viola a moral pública. O que não pode é o professor Felipe Braga dar aula só de sunga, tá certo? Porque isso aí não tem, qual é o contexto, qual é a importância disso pra aula, né? Só se fosse uma contextualização de alguma coisa, que eu nem consigo vislumbrar, tá bom? Então, tem interesse público isso, ok? Eu coloquei algumas normas aí na nota de aula, tá certo? Eu falei um pouco de improbidade, tá? A gente vai tratar em uma aula específica só sobre improbidade, e a gente trabalha mais o princípio da moralidade. Ok? Então, não esqueçam, moralidade é um princípio que geralmente ele nunca, geralmente ele nunca é aplicado isoladamente, ele sempre tem uma relação com outra violação de normas do ordenamento jurídico, seja de princípio ou seja de regras, tá certo? Publicidade, meus amigos, publicidade. A publicidade, pessoal, tem a ver mais com a ideia de transparência, né? A ideia de que a administração pública ela tem sempre que publicar, né, seus atos, é um requisito de, até de eficácia de alguns atos administrativos, então publicidade tem a ver com transparência. A lei do acesso à informação, ela mudou muito, pessoal, ela mudou muito essa questão de transparência na gestão pública, eu indico que vocês leiam essa lei, eu uso bastante ela no meu cotidiano, eu vivo requerendo coisas aos sites, a, 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 sei lá, o Ministério da Saúde, o Ministério da, mês passado mesmo eu requeri, antes da abertura da CPI, eu estou fazendo um artigo sobre COVID e sobre vacinas, né, aí eu requeri todas as propostas que foram ofertadas, negadas, quantos, quantos lotos de vacina tinham sido já contratados, etc, eu ainda não tive a minha informação, ela já descumpriu a lei do acesso, né, eu não tive, foi tempo de fazer uma reclamação no Tribunal de Contas, porque a lei prevê um prazo, né, de até 20 dias para o acesso à informação que pode ser prorrogado por mais 10, no meu caso, esse prazo foi prorrogado, eu liguei para reclamar e, enfim, a pessoa disse que eu, que não tinha prazo, né, aí citou uma lei, eu falei, minha senhora, estava falando com uma pessoa, uma senhora no telefone, essa lei aí, ela pode até existir, mas a lei do acesso é essa informação, que é a que a gente se baseia para fazer o pedido de acesso a dados, aí falei para ela o artigo e tal, prever prazo e tal, você quer abrir outra reclamação pelo nosso, pela nossa forma de atender o público, ela abriu e tal, porque esse procedimento dizer que não tem prazo é bastante inadequado, e está aí, mas eu já tive vários, vários requerimentos meus, meus, respondidos, esse aí, da vacinação, que com certeza vai implicar vários servidores públicos, né, então, assim, por mais que você trabalhe, eu, por exemplo, na minha qualidade de agente público, nunca vou ceder à pressão de um superior, só porque ele é superior, ah, o superior, professor, o reitor está mandando você fazer isso, né, tudo bem que existe a hierarquia, mas a hierarquia tem limite, você não pode fazer algo que seja contrário à lei, o estatuto de servidor público, ele autoriza você a descumprir uma ordem do superior hierarquia se ela for manifestamente ilegal, então, se o reitor, professor, o reitor quer que o senhor faça a defesa de um processo da UFC que se refere à saúde, e ele sabe que se o, é o melhor pesquisador de saúde que tem aqui na universidade, e tal, e tal, e tal, ele pode até pedir a minha ajuda para fazer um parecer, e tal, mas, assim, fazer a defesa, eu não vou fazer, eu não vou assinar, porque isso é privativo dos procuradores da UFC, entendeu? Então, assim, eu me recuso a cumprir com essa ordem dada por ele, é só um exemplo, né, pessoal, o reitor nem fez isso comigo, nem iria fazer, ok? Então, publicidade, né, voltando aqui, a publicidade, ela, um, é um requisito de eficácia de alguns atos administrativos, uma primeira consideração que eu queria que vocês soubessem da publicidade, então, todos os atos administrativos precisam ser publicados, professor, todos eles precisam estar no, constar no diário oficial da União, do Estado ou do Município? Não, tá? Mas aqueles atos administrativos que importem ônus ao Estado, por exemplo, contratar servidor público, o resultado de uma licitação, que é uma contratação e vai envolver gasto público, tá? O professor Felipe Braga foi promovido a onerar administração pública, isso, tudo aquilo que onerar administração pública tem que ser publicado, tá? Bem como aqueles atos que têm efeitos a terceiros. A UFC vai mudar o horário de atendimento, isso não tem relação com terceiros, com pessoas que são prestadores de serviço para a UFC, com sociedade como um todo que precisa da UFC para resolver uma questão, etc. Então, isso tem que ser publicado, tá? Então, a primeira consideração do princípio da publicidade é que é um requisito de eficácia de alguns atos administrativos, não todos. Por exemplo, o professor Felipe Braga no próximo semestre ele não vai dar mais direito administrativo, vai dar direito constitucional. isso precisa publicar no Diário Oficial da União? Não. Isso é um ato interno da administração pública, tá? Ok? Outra consideração da publicidade é aquela que eu já falei para vocês, é um requisito, né, a transparência é um dever da administração pública. Então, eu vou repetir aqui para que vocês não esqueçam daquela diferença que eu falei há poucos minutos atrás. A publicidade dos atos, programas, órgãos da administração pública tem que ter caráter informativo, educativo ou de orientação social. Daniel Pontes, etc., servidor da administração pública, mandou que fosse colocado um outdoor na porta da repartição com a realização da administração pública. ele colocou lá Daniel Pontes, responsável pela reforma da administração pública. Isso viola que princípio? Letra A, publicidade, letra B, impessoalidade, letra C, moralidade, tá bom? Aí, no caso, nós estamos falando da violação da impessoalidade. É claro que viola também até a moralidade, né? Daniel fazer isso viola também a moralidade. Ok? Detalhe, pessoal, a publicidade, ela não é ilimitada, tá certo? Existe sigilo, pessoal. Existe sigilo com relação a algumas coisas. A própria lei do acesso à informação, ela fala de algumas situações que podem ser já sigilo. por exemplo, o Pedro. O Pedro pode mandar uma requisição com base na lei do acesso à informação, dizendo o seguinte, DRH de polícia do 13º distrito policial. Eu queria saber, na próxima quinta-feira à noite, vão ter quantos guardas aí, quantos policiais? Vocês têm quantas pistolas? Tem quantas balas ou de munição? Quem vai estar no plantão? Se ele pode fazer isso? Ele até pode requerer. O delegado é que não está obrigado a responder. E essa não resposta não significa violação da publicidade, mas é uma questão de segurança, de segredo industrial do Estado brasileiro também. O Ministério de Minas e Energia tem lá pesquisas, etc., que são de segurança do Estado, de interesse do Estado, para a criação de um estatal ou para, enfim, patrimônio genético, ambiental, que pode estar catalogado para fins de pesquisa e por aí vai. Questões de segurança industrial também são objetos de sigilo. Ok? Alguma dúvida? Princípio da eficiência, pessoal. Eficiência. eficiência é outro princípio que também é difícil você conceituar e dar um resultado prático para isso. O que é que significa eficiência? Mas, assim, eu coloquei algumas palavras aí para que vocês possam ler. A ausência de desperdício, economia, produtividade, agilidade, qualidade, né? Isso se relaciona com a ideia de eficiência. Na verdade, a gente poderia pensar que a administração pública, na medida do possível, ela poderia adotar métodos e técnicas para atingir, repetindo, na medida do possível, resultados pelos quais a administração privada alcança. Então, por exemplo, se a gente pensar numa universidade privada e numa pública, é claro que são diferentes, o escopo é diferente, a universidade privada precisa ter lucro e a universidade pública não foi feita só para isso, tá bom? Então, por exemplo, é muito difícil você ter um curso de filosofia na universidade privada, né? É muito difícil você ter um curso de sociologia na universidade privada, um curso de ciência política na universidade privada, mas eles são importantes para a formação de um Estado, história, né? Claro que são, imagine um país sem historiador, imagine, bibliotecário, né? São poucas as universidades privadas que têm cursos, assim, as universidades privadas, as faculdades privadas querem ofertar cursos que dão retorno, né? Que as pessoas já entrem claramente no mercado de trabalho e tal, aí coloca o curso de medicina, direito, administração, contabilidade, por aí vai, tá? Só que existem cursos importantíssimos, gestão de políticas públicas, né? Tem alguns alunos aqui dessa turma, né? É indispensável que esses cursos sejam ofertados nas universidades públicas, se não fosse o Estado, é um Estado sem história, um Estado sem planejamento de políticas públicas, tem que ter essa formação para que a gente aperfeiçoe a qualidade cultural do nosso Estado, né? a qualidade, enfim, daquilo que a gente já produziu na nossa história, tá? Mas, assim, se eu pensar a faculdade, deixa eu colocar um nome qualquer, a faculdade 7 de setembro, o Aritzá, está precisando fazer um treinamento sobre, sei lá, sobre videoaulas, tá? Porque está tendo muita informatização, etc. Então, ela quer dar um treinamento de videoaulas para os professores. Digamos que nós não estivéssemos em pandemia, tá? Aí tem um curso lá em São Paulo que dá treinamento de videoaulas. vocês acham que a faculdade aí que eu citei para vocês, elas iam pagar passagem aérea e estadia para que todos os professores fossem para São Paulo fazer o curso ou eles iriam contratar o professor de São Paulo para dar aula em Fortaleza? O que é que é mais eficiente? O que é que é mais econômico? Né? Então, isso tem que ser pensado. Isso fosse na universidade pública, tá bom? Do mesmo modo, você quer fazer capacitação, faça também de maneira que não tenha um gasto de recurso público muito alto, muito elevado, tá bom? Então, é para isso que funciona a ideia de eficiência, de economicidade e por aí vai. Na medida possível, quando você puder aproximar alguns métodos de gestão que a iniciativa privada o faz, que também o faça. Por exemplo, se você pensar nas empresas privadas, elas não têm, não estão tendo muito gasto com o veículo, estão tendo Uber, contratam Uber, né, para fazer o transporte. Agora, no serviço público tem o Uber, o Uber, eu esqueci o nome, mas é tipo um Uber público, é a Uber, tem um contrato, né, com repartições e as pessoas fazem um cadastro e tal, então, alguns servidores públicos que precisam do deslocamento em nome da administração pública utilizam a Uber. É melhor do que ter um carro da administração pública que tem que ter manutenção, tem que ter motorista, às vezes tem que ter motorista, né, e por aí vai. O nome disso é eficiência, é economicidade. Ok? É para isso que tem que ter avaliação de desempenho, é para isso que tem que ter metas, é para isso que tem que ter uma prestação de serviço público com excelência. Professor, e quando a obra atrasa muito, por exemplo, do governo? Violação da eficiência. Violação da eficiência, tá? Aí, se a obra atrasa, o gestor que tem que fiscalizar o cumprimento da obra pública, ele vai lá fazer uma uma autuação da empresa, primeiro ele manda uma notificação, uma advertência, a obra está atrasada, então, o cronograma não está sendo cumprido. Se a empresa mantém esse retardo, ela aplica uma multa, tá? E se ela, mesmo assim, volta a ter o atraso, ela pode rescindir o contrato, a gente vai tratar de contratos administrativos e vai abordar isso. E é claro que nessa multa, na fundamentação, ela pode dizer, ó, é uma violação da eficiência, tá? A administração pública tem que ter um cronograma organizado e tem que ser cumprido, etc, 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 ok? E aí, só para que vocês tenham noção, é uma violação da eficiência feita pelo particular, não foi para a administração pública. A obra está sendo feita com recurso público, mas quem está fazendo a obra é um particular. Às vezes, as pessoas querem sempre colocar o problema na administração pública, enquanto que o problema foi da iniciativa privada, né? Então, ah, se fosse eu fazendo hospital e tal, sim, mas a administração pública contratou um particular. A culpa foi do particular, ok? aí eu coloquei aqui a questão da estabilidade, né, a violação, é uma análise de eficiência, avaliação especial desempenho, etc, ok? Aí eu coloco também os gastos com servidores públicos, né, que tem que ter limite, limite de gastos com pessoal na União e 50%, estados e municípios é 60%, de acordo com a lei complementar 101, que é a lei de responsabilidade fiscal, entre outras questões, tá? Temos outros princípios, pessoal, do direito administrativo, como a ideia de isonomia, eu vou tratar da isonomia mais quando for abordar licitações, mas vocês conhecem a ideia de igualdade, tratar todos, né, da mesma maneira, mas a isonomia é tratar, como está aí, igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, para que eles possam, né, na medida dessas igualdades, serem os mais iguais possíveis, é o que está sendo feito agora com as campanhas de vacinação, né, você vacinar primeiro as pessoas que têm comorbidade, profissionais de saúde, né, porque eles estão em desigualdade, têm mais contato com a doença, então estão mais vulneráveis à doença e por aí vai, né, agora até começou essa semana a vacinação para professores, né, estão mais expostos no contágio, essas coisas todas, tá, então isso vale, isso, isso é bastante aplicado, eu coloquei até um caso aí, tá aí, o concurso para delegado do Estado de São Paulo proibia candidatos com menos de um metro e meio para fazer o concurso, aí tem que ver essa proibição viola a isonomia pois a altura do candidato não influencia em nada o exercício da função de delegado, aí depende da função, né, tem que haver, qual é a minha função, isso, o caso concreto é que vai determinar, eu sei que para, para o corpo de bombeiros do Estado do Ceará, ele coloca, acho que é um metro e sessenta e um, metro e sessenta e um, então, assim, é, idade, né, tem que haver relação com o cargo que você está ocupando, esse caso do concurso em corpo de bombeiros, uma pessoa tinha um metro e sessenta e passou em segundo lugar e nos procurou, eu era professor lá do núcleo de prática jurídica e tal, ele chegou com essa ideia, a gente entrou com a ação e até conseguiu ter posse, né, porque, enfim, às vezes a pessoa vai precisar nem sempre quando é ocupante de um cargo do corpo de bombeiros ele vai estar lá na linha de frente, precisando trabalhar com natação, com, enfim, você pode estar na área administrativa, né, e fora que outras habilidades foram demonstradas, né, ele, na prova física, ele, por uma desorganização administrativa, ele foi medido depois de ter feito a prova física, geralmente a prova física é essa questão da medição, ela é logo no início, você faz a medição, pés, etc, e ele não, ele fez a prova física, corrida, tinha salto, tinha barra e tal, e todos os requisitos ele ficou acima da média, né, então, enfim, é uma violação da isonomia, você proibiu uma pessoa por causa de um centímetro de idade, de idade não, de altura, tá, por aí vai, então tem que ver com a questão dos requisitos do cargo, eu vou tratar de isonomia mais na frente, ok? Outro princípio, pessoal, que eu queria tratar com vocês é o da continuidade, deixa eu só ver aqui uma coisa, é, continuidade, a continuidade, eu também vou abordar bastante ele quando tratar de serviços públicos, porque é um princípio bem direto da ideia de serviços públicos, então, em razão da lei dos serviços públicos, a lei 8797, 8987, desculpa, de 95, ela vai prever que não pode haver interrupção de serviço público, salvo em situação de urgência, salvo em situação, né, de quando houver um aviso prévio para manutenção, tá, então nessas hipóteses você pode suspender um serviço público, serviço de água, por exemplo, você pode suspender se for ter uma manutenção, mas a população é primeiro avisada, ó, nesse final de semana, os bairros ABCDE, FGH não vão ter água de 8h ao meio-dia porque vai ser trocada a tubulação, tá, ou então por inadimplemento do usuário, você não paga a conta de energia, é feito o corte, mas também tem que ter o aviso prévio, ok? Então, a continuidade é um princípio que determina que o serviço público tem que ser contínuo. Existem algumas exceções? Sim, além dessas que eu coloquei para vocês, né, como a ideia também de greve, a greve vai trazer uma suspensão de certos serviços, agora, suspende tudo, professor? Não, serviços públicos essenciais tem que ter uma manutenção de um piso, né, mas isso aí é o caso a quase porque nós não temos lei de greve no, para o serviço público, nós temos lei de greve para a iniciativa privada, tá bom? Então, a gente tenta apontar mais ou menos os mesmos, os mesmos critérios, mas nós, por exemplo, a Constituição veda a greve para militar, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estende essa vedação para greve de policiais, né, policial civil, tá bom? Eles não podem fazer greve porque a gente sabe o que é que acontece, quem é de Fortaleza, quem é do Estado de Ceará, sabe muito bem o que é que acontece quando tem uma greve da polícia, saques, motins, né, a gente já viu vários casos de próprios policiais que comandam atos de terror, né, contra policiais, e nós já tivemos vários, vários exemplos de como isso é ruim, né, pode ter movimento gravista, o que é um movimento gravista? A polícia coloca cartazes, a polícia defende reuniões com o governador para solicitar mais treinamento, mais armas, uma melhora do plano de cargos e carreiras, e por aí vai, isso é totalmente legítimo. Agora, paralisar as atividades, ficar lá dentro do quartel, aí isso, enfim, acho que até crime militar, né, alguma pergunta? Eu já falei tanto, chega, eu estou queria falar só da ideia de razoabilidade e auto-tutela, para terminar. Professor, eu estou lendo o livro de resumo de direito administrativo, ele vai seguindo, de acordo com o senhor, vai explicando, o senhor acha que ele é bom para complementar as informações da nota de aula? Sim, pode ler, é bem didático, tá? Só que esse livro de resumo de direito administrativo, ele, como o próprio nome está falando, é resumo, né, algumas palavras, algumas partes podem estar muito resumidas e você não entende, ele é ótimo para mim, que conhece a matéria, que estuda por outros livros e tal, então, se você tiver dúvida de algum conceito, de alguma palavra que ele traga e não, que não explique de maneira mais ampla, pode me perguntar, pode perguntar para os monitores, etc., tá bom? Princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, pessoal. Para a proporcionalidade ou razoabilidade, significa dizer que a administração pública também tem que agir, né, de maneira, parece um pouco da isonomia, mas ela não pode ser caprichosa, a administração pública, ela, enfim, isso começou bastante no direito sancionador, tá, no direito sancionador, que é aplicando sanção, então, por exemplo, o professor Felipe Braga cometeu conduta escandalosa, o que é conduta escandalosa? Já é algo muito genérico, né, aí a conduta escandalosa do professor, até já dá esse exemplo, né, eu estou dando aula aqui de blusa, aí eu me levanto para pegar um livro e estou só de cueca, tá bom? Digamos. Aí é aberto um processo disciplinar dizendo que o professor Felipe Braga cometeu conduta escandalosa, um aluno, ai, um absurdo, professor e tal, e tal, e tal, enfim, né, e aí nós temos as penas administrativas que são advertência, suspensão, demissão e tal, nesse caso, primeiramente, se eu estivesse na comissão disciplinar, eu não aplicaria pena alguma para o professor que fez isso, tá bom? Se ele se levanta e se vira e aparece lá que ele está só de roupa íntima, né, bem, isso aí, eu acho que quem mais se prejudica é o professor, que ele vai ser motivo de chacota entre os alunos, vai virar figurinha, vai virar fofoca, etc., né, mas, assim, no processo disciplinar, você vai aplicar uma suspensão do professor por 60 dias com perda da remuneração, né, isso é uma violação da proporcionalidade, acredito eu, é uma pena completamente desproporcional, no máximo, no máximo, no máximo, uma advertência, e que eu não aplicaria advertência, tá? Então, no direito sancionador, para sancionar, aplicar apenas, começou bastante essa discussão da ideia de proporcionalidade, né, e que se aplica a outras questões, não só na aplicação de penas, tá? Na própria exigência do cotidiano, na própria exigência de burocracia, né, burocracia desproporcional, etc., ah, pessoal, a nossa prova, o aluno tem que, digamos aqui, nós estamos trabalhando de forma remota, né, vocês vão ter que, aí eu coloco lá, observações, aí eu coloco umas observações bem, bem chatas, né, quando for responder as perguntas subjetivas, tem que colocar em caixa alta o princípio que você está se referindo, então, proporcionalidade, e tal, sob pena da questão de ser anulada, né, aí já pensou, eu pergunto, faço uma pergunta, dou um caso concreto e pergunto quais princípios foram violados, aí o aluno responde de maneira perfeita, só que ele não colocou em caixa alta o nome dos princípios, e eu anulo essa questão, dou zero, aí isso é uma violação da proporcionalidade, no meu caso, no caso concreto, enquanto professor, a resposta não está lá, né, olha que burocracia desproporcional foi criada pelo professor, entenderam? Então, enfim, a ideia de proporcionalidade, ela surgiu mais aí no direito sancionador, tá, no poder de polícia também isso acontece bastante, né, então, por exemplo, você está lá, na praça pública, é proibido, sei lá, é proibido andar de bicicleta, aí tem lá placa e tal, mas você está de patins, aí não é bicicleta, aí tem que ver com calma, analisa a proporcionalidade, analisa se é bicicleta elétrica, analisa se é uma criança de três anos, de quatro anos que está na bicicleta, ou seja, ver com bom senso a situação, porque é um interesse público que está sendo colocado em jogo aí, ok? Isso é proporcionalidade, a questão do uso de máscara, né, e proporcionalidade, a pessoa está correndo e aí uma hora abaixa a máscara, vai ser conduzida para a delegacia, porque abaixou uma hora, sim, a máscara, outra coisa, a pessoa está se negando a colocar a máscara, está mandando uma manifestação, desincentivando o uso de máscara, então, essas questões de proporcionalidade, elas são bem, bem pujantes também no direito administrativo, é um critério pelo qual é um princípio que é utilizado no direito administrativo, ok? Alguma dúvida para terminar? Eu tenho uma dúvida, eu já vi algumas questões não tratarem proporcionalidade e razoabilidade como sinônimo, você poderia me explicar a diferença? Quando não são tratadas como sinônimo? Bem, na verdade, no direito administrativo brasileiro não há diferença assim, na legislação, a legislação coloca mais, já coloca razo, acho que a lei do processo administrativo, deixa eu tirar essa dúvida aqui, eu acho que ela utiliza a palavra proporcionalidade e razoabilidade, não vou nem colocar agora não, mas assim, não tem diferença, a diferença que tem é a lei histórica, a matriz da razoabilidade é uma matriz alemã, lá eles utilizam mais a palavra razoabilidade, para tratar disso que eu estou explicando para vocês, no direito administrativo norte-americano, eles utilizam mais a palavra proporcionalidade, tá? E como responder a uma questão que não trata como sinônimo? eu tenho que ver a questão, tá? A única diferença que poderia ser seria nessa matriz histórico-conceitual, tá certo, Emanuel? Ah, no direito, a origem da razoabilidade é da Alemanha, dos Estados Unidos e tal, só se fosse assim, mas colocar aqui no Brasil, o fulano de tal está sendo apenado, tem que ser a proporcionalidade ou a razoabilidade, não tem essa distinção no direito brasileiro, tá? Eu vou procurar algumas questões para ver se eles, como é que eles colocam, ou se você puder pesquisar também e trazer para a gente, tá bom? Mas não tem essa diferenciação no direito brasileiro, ok? Pode ser que alguma lei coloque a palavra proporcionalidade, pode ser que outra lei coloque a palavra razoabilidade, mas ambos significam a mesma coisa. Por fim, pessoal, autotutela. Autotutela significa autodefesa. A administração pública pode rever os seus próprios atos, ela pode se defender. O que é rever os seus próprios atos? É anular e revogar. O que é a diferença de anulação para revogação? Anular é quando está aí no conceito, é um ato for ilegal, viola a lei, aí você anula. Revogar é quando o ato não for mais conveniente e não for mais oportuno. Tá certo? É inconveniente ou inoportuno. Então, a administração pública, a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal coloca que a administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados ou contaminados de vícios que o tornem ilegais, bem como por motivo de conveniência ou oportunidade revogá-los. Tá? Então, a gente vai tratar mais de anulação de ato administrativo, mas auto-tutela significa isso. A administração pública, ah, o professor Felipe Braga deu 10 na prova para quem desse 10 reais para ele. O professor barato, né? Aí ele colocou lá no Siga A mensagem quem depositar fizer um pix na minha conta conta tal e tal e tal até 100 reais 100 reais aí tira 10 na prova. Aí um aluno pega e denuncia isso para a ouvidoria da universidade todas essas notas vão ser anuladas porque elas são ilegais. Tá bom? Ok? Bem, pessoal, mas quem sabe por 50 milhões de reais eu poderia vender um item de VOF para vocês. Ah, por isso eu estou com 50 milhões de reais eu pago compro um diploma monto uma empresa me aposento, né? Francamente. Bem, todo mundo tem seu preço está aqui o meu, né? Ok? Por aí vai. Ok, meus amigos, então a gente termina essa matéria de princípios e vou suspender aqui a gravação e qualquer dúvida podem imitar